Música Sala Emergencia Centro Saúdico Moro, la suficiente, atuatende paciente Barak. Observação Gêmenia Centro Saúdico Moro, Quintana e a Sala Emergencia Comoro, na conho paciente, na conho obrigada, tem que hambrir, deitia, liur, rodigento, paciente, selo, consulta, hoto, afuensira, beletama, fali, bahalo, tratamento. Sala Emergencia Centro Saúdico Moro, e a espaço, nebe, clotliú, no iha sala refere, e a deit, cama, ou alu, nunela bele acumula paciente Barak. Sempre na congelamento, né? O engader, deit, paciente, que pulou, lo bichde, né? Nem leho cajo Emergencia, né? Horas, né, foi imactuco, gira, né, paciente Barak, anan, anan, anan. Horang-horang, hansan, é, tamba agora, iha, area dong alison, é, tutup, populáção Barak, tutup, pois, saída, imora semis Barak, problema semis Barak. É, não é suficiente. Horang-horang, se eu, agora, dadal, mas, atu, dehan, quando atu, halou, combar, se não, o paciente Barak, dámá, lá, lá, suficiente. Maibé, tu, cama, nebe, maka, iha, amé, naquano, quando naquano, pasen mai, amere, pere, paliba, iha, berakur, sopormoza. Iha, né, iha, kama, kama tindakan, kama, atu, halou, ansan, ane, suku, kasede, kane, kersia, né, iha, rua. Mus, kama, observa saung, iha, walude, iha, emergensi. Jadi, kama, kama walune naquano, da, rumah, kama, hola, bariki, né, tau rua, kando pasen Barak, kama, ida, iha, idai, soring, idai, soring. Mus, kama, barak, asada, liu, lato, amé, haruka, iha, berakur, sopormoza. Sefi Centro Saudi Komoro, husu governo, dasi, atu, hadia, fasilidade, nune, mediku, sirak, beleh halu atendementu, hudiak, tamba, kada, lorong, pasiente, barak, mai, bespasu, lato. Adoni, persi, adoni, persi, adoni, persi, tibes, deni, mus, iha, buat sirane, iha, pelan, hotu, anah, man, atu, hadia, atu, halou, aminta, tansirane, iha, pelan, wana, ames, atu, implementasong, ban, hira, ames, da, patenetan, bak, ne, husu, nipel, munisipal, nyan, ho, nasional, nyan, atu, beli, saida, ames, ha, tuir, tuir, informasong, ame, dan, ya, tinan, kotuk, pelan, iha, onah, para, tuhalo, mudan, saa. Mbak, amin, ursinti. Mbak, amin, iha, karak, lalais, maib, buat, netbir, prosesu, hotu. Maib, saya, damak, ame, beli, halo, ame, tuir, amin, ya, kapasidani, ame, halo. Jadi, paten, hiranya, umani, bemak, poin, dadau, sirap, bebas, kantinam, mus, agor, dadau, iha, atendementu, bai, iha, ohing, gaurong, tanpa, ohing, kinta, atendementu, bai, iha, muores, puan, ni, bemak, problema, puan, tenki, sirala, bele, tolorong, tenki, atendeduni, tenki, sonaduni, tenki, puan, morug, ni, ame, iha, atendementu, iha, ne. Ida, ni, mus, paten, idane, hanesan, uluk, hosi, apoy, hosi, mauluk timur, adia, para, bele, atendementu, tanpa, ame, paten, bak, program, sirala, hanesan, program, barak, mus, paten, mak, lato, jadi, iha, ksala, idha, iha, program, ruwaka, tolu, mak, biha, ksala, idha. Nema, ame, ispira, bele, gobernu, bele, saidala, lais, iha, planu, onani, para, hadialalis, para, ame, bele, atender, ho, pacenus, atender, ho, diak, ho, iha, privacidade, nebe, diak. Iha, fulang, mar, suné, centro, saudi, comoro, resista, moras, dengue, nenu, luresin, no, transfere, paciente, ba, centro, saudi, veracruz, hamuto, xanlu, resinat, centro, saudi, formosa, naintolu, tambakama, latou, atu, atende, paciente, sirane, bebaixa. Selena Lopez, Dilma, Suzete, Gemen.